Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição vamos conhecer a história da família que está mantendo a tradição da gerupiga, bebida símbolo e patrimônio histórico e imaterial do município de Rio Grande. Emater promove capacitação para extensionistas na cidade de Ijuí. Centenas de pessoas participam da 19ª edição do Fórum Pela Vida em Dr. Maurício Cardoso e na Semana Farroupilha, uma receita tradicional da culinária gaúcha. Você já ouviu falar na gerupiga, uma bebida reconhecida como símbolo e patrimônio histórico e material do município de Rio Grande. Vamos conhecer a história da família que está mantendo a tradição dessa bebida, que vem de muitas gerações. Estamos na Ilha dos Marinheiros, localizada no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Impossível falar nesse local sem falar em uma bebida que é tradição da ilha. Uma bebida de origem portuguesa, produzida de forma artesanal, à base de suco de uva. Hermes, de onde vem a gerupiga? A gerupiga foi trazida por nossos antepassados, nossos ancestrais, nossos bisavós que vieram de Portugal. E trouxeram de lá também a receita de produzir a gerupiga, que hoje ainda se encontra. Lá, produzida também da mesma forma, ainda de maneira artesanal. Então, a gente sempre manteve e tentou manter a mesma característica. Mesmo mudando o mecanismo, a forma de produção, a receita, a gente mantém a mesma para conservar o mesmo sabor. E como que ela é feita? Ela é feita, ela é extraída do primeiro suco da uva, só que ela não é aproveitada na totalidade. A gente aproveita 30% da uva, que é aquele caldo mais doce, mais nobre, que dá uma tonalidade e um sabor. A tonalidade dela fica brilhante, bem clara e com um sabor bem agradável. Porque se a gente fosse aproveitar toda a uva, a gente perderia a qualidade. O casal Hermes e Rosângela, juntamente com o filho Gabriel, são a quinta e sexta geração da família produzindo a gerupiga. Antigamente, a gerupiga era produzida apenas para o consumo da família e amigos próximos. Nós sempre fizemos a gerupiga. Eu fazia com a minha família, meus pais, e sabia produzir. Também, quando nós casamos, nós continuamos produzindo. Nesse período que eu tinha meus filhos pequenos, que a gente fazia meu sogro, meu cunhado, e nós fazíamos um décimo de gerupiga, que era 30 litros, e mais um barril de vinho. Para presentear, para consumir no inverno, quando estava frio. Como tivemos muita dificuldade na agricultura, nós resolvemos deixar a gerupiga de lado, reservada, e vender na feira do produtor, no cassino, no ano que seria no verão. Aí eu arrumei umas pequenas embalagens, lavei umas garrafas, umas rolhas usadas, levei. Aí foi bem... dei a provinha, as pessoas gostaram muito da gerupiga. E a partir dali, a gente começou produzindo mais e colocando nas feiras, com mais intensidade, com mais produção maior. E hoje, vocês, tendo a agroindústria única cadastrada no programa de agroindústria, e autorizada também a fazer a comercialização da bebida. Nós somos a primeira agroindústria aqui no Brasil, produzindo a gerupiga. E é um orgulho para nós ter essa tradição das nossas famílias, e manter com nossos filhos também, produzindo com nós. Toda a produção é realizada na época da safra, principalmente entre os meses de janeiro e fevereiro. No último ano, foram produzidos 7.500 litros de gerupiga, 6.000 litros de vinho e 2.400 litros de suco de uva. Nós estamos na agroindústria Costa Dias, nessa sala, onde é feito o processamento em época de safra. Gabriel, explica para a gente como é que funciona todo esse processo de produção aqui. Bom, primeiramente, a safra acontece no meio de janeiro até fevereiro. E a produção da gerupiga, do vinho aqui na agroindústria, acontece pela sala de processamento. Entra a uva aqui, ela é processada, e automaticamente ela já vem para a parte de fermentação. Então, nessa parte de fermentação é separada a gerupiga, que ela é feita com o primeiro mosto da uva, ela é feita com a característica da fruta in natura, então ela conserva a característica adocicada, a característica frutada da uva. Depois, nessa sala, a uva fica fermentando por mais três dias. Então, isso acontece o processamento do vinho. Vai ficar três dias fermentando, depois vai passar pela prensagem, que acontece nesse equipamento aqui, e depois eles vão para a estocagem, que aí vai ficar os produtos estocados durante o inverno, onde depois, ali por setembro, outubro, eles vão ser envasados para comercialização. Nesse processo, ocorre o aproveitamento total das uvas. A uva, ela é destinada 30% para a gerupiga, então, para conservar a característica mais doce da uva, e o restante vai para a fermentação e passa pelo vinho. Na questão do suco de uva, aí a uva é toda destinada para o suco, então, é 100% processada somente para o suco. Então, são dois processos diferentes, o da gerupiga e do vinho, e o outro do suco de uva. Hermes nos mostra as ferramentas antigas que eram utilizadas no processamento. Esse aqui seria um quebrador de uvas, que foi muito usado pelo meu avô e por mim também. Antes de nós adquirirmos mecanismos elétricos, nós usávamos esse aqui, que era manual. O processo dele parece simples, mas era muito útil, porque a gente coloca a uva nesse recipiente e, dando uma nivela assim, a gente conseguia processar toda a uva. Quase 100% da uva era desmanchada, que é o objetivo. É ter que quebrar a uva para poder tirar uma boa gerupiga e um bom vinho. Uma história de uma família de muitas gerações, que vem ao longo dos anos trazendo toda essa tradição. Já são cinco ou seis gerações, né? Eu faço parte da quinta geração. O Gabriel já está na sexta geração agora. Então, já é uma história de quase dois séculos. Eu tenho alguns recortes escritos de 1912, onde eu encontro o meu tataravô, que se chamava José de Oliveira e Silva. Depois, o meu bisavô, que eu lembro bem pouco dele, era Jorge de Oliveira e Silva. Depois, o meu avô, que era o proprietário desse equipamento, Osmar de Oliveira e Silva. Depois, a minha mãe, que era o avô materno, a Ivone da Silva Dias. Depois, chegou a minha geração, Hermes. E agora, já estão meus filhos. Uma série especial da bebida tradicional da ilha vem de uma produção de muitos anos, que foi feita no modo antigo e ficaram guardadas até serem envasadas. A data marcada no rótulo refere-se ao ano do registro mais antigo da família até hoje encontrado. 1912 é onde eu tenho alguns recortes de jornal, onde aparece a minha família produzindo. Foi essa a data. É o registro mais antigo da família. É o registro mais antigo da família, que é onde o meu tataravô, ali aparece produzindo uma quantidade de uva que foi exportada para o Rio de Janeiro e uma quantidade de bebida também, que eles chamavam... Tudo era vinho, sabe? A gerupiga também era um vinho, um vinho licoroso. Então, eles vendiam para fora do estado e ali aparece nessa data uma produção que o meu tataravô vendeu de uva e de vinho. Tem uma foto da família que aparece e toda a família na produção provavelmente seja um desses produtos aqui que estão engarrafados agora. Com certeza. Essas fotos que a gente tem lá quando as crianças eram bem pequenas ainda, a gente produzindo ali manualmente, com certeza alguma dessas garrafas foram feitas nesse dia. As crianças pequenas, né? Agora o Gabriel já está aí. Sim, você está administrando. Administrando toda a produção. Parte do Gabriel, na verdade. A minha parte da Rosângela foi tocar a manivela e fazer a bebida. Agora a gente tinha que fazer a parte dele, que era elaborar o rótulo, colocar nas garrafas. Geração que foi responsável por profissionalizar a produção da tradicional bebida. Com a regularização da agroindústria, o público pode conhecer o produto. Sim, foi o nosso papel, foi levar ela até o público, sabe? Antes ela era produzida só para consumo familiar e para algumas visitas, mas o que a gente fez foi isso, foi tornar ela registrada e levar até o público. A família conta com a assistência técnica da Emater em vários projetos. É um trabalho que já vem de uma longa data, desde antes da regularização da agroindústria, quando eles participavam e participam até hoje da Feira do Produtor no Cassino, que é uma feira que é organizada pela Emater, Prefeitura e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E se intensificou agora depois com a regularização da agroindústria, também através de projetos para melhoria na condição da agroindústria aqui, através do FEAPER, onde eles conseguiram o recurso. Empregaram nos equipamentos para poder viabilizar o funcionamento adequado da agroindústria. E mais recentemente nós conseguimos enquadrar eles num programa chamado de Flores para Todos, que é da Universidade Federal de Santa Maria, com aquisição gratuita de sementes de girassol, onde eles conseguiram produzir e comercializar na Feira do Cassino, que é uma variedade de girassol melhorada, que tem uma grande aceitação pelo público. Isso favorece na questão da diversificação da produção. Logicamente, o carro-chefe deles é a agroindústria, com produção de vinho, gerupiga e suco, principalmente da variedade de uva Bordeaux. Mas as flores têm entrado bastante, eles produzem, além de girassol, outros tipos de flores que ajudam na complementação da renda. E é uma agroindústria que é bem tradicional, participa de várias feiras locais, regionais, como o Expo Agro, Expo Inter, e vem mantendo uma sucessão. Eles estão na sexta geração, onde vem passando de pai para filho. Essa agroindústria familiar, que vem crescendo e que vem trazendo novidades ou resgatando produtos que tradicionalmente eram produzidos aqui na região, como é o caso da gerupiga da Ilha dos Marinheiros, que é uma bebida típica trazida pelos portugueses açorianos para a região sul. Essa bebida que já estava à margem da comercialização, hoje conta com uma agroindústria legalizada, totalmente apoiada pela IMATER, e que tem sido bastante prestigiada nos eventos que são as feiras da agricultura familiar. Por falar em feiras da agricultura familiar, essa é uma ação do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, esse programa que busca justamente viabilizar essa legalização das agroindústrias e oportunizar a comercialização. É um programa da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, executada pela IMATER. Gerupiga, jurupiga, jurupinga, a gente escuta esse nome de várias formas, né? Qual é o correto? É, há várias maneiras de pronunciar. Nós usamos a gerupiga, que é a forma que a gente registrou. E existem outras, mas aí são outros produtos. Sim, e a pronúncia, muitas vezes, as pessoas chegam aqui pronunciando de outra forma, por jurupinga, jurupiga, mas estão procurando essa bebida, na verdade. Mas essa aqui é a gerupiga. Gerupiga. E veja a seguir, IMATER promove capacitação para extensionistas na cidade de Ijuí. A gente já volta. Todos os dias, no Rio Grande do Sul, os extensionistas rurais e sociais da IMATER entram em contato com famílias do meio rural que têm pessoa com deficiência e se deparam com a seguinte questão, como ajudar? Pensando nisso, a IMATER promoveu uma capacitação para os seus extensionistas na cidade de Ijuí. Especialistas falaram sobre leis que protegem os direitos da pessoa com deficiência e foram a fundo para entender o que é o espectro autista. Para encerrar, a capacitação teve apresentação de alunos e professores da APAI de Ijuí. A história se repete. Todos estes extensionistas rurais da IMATER já tiveram algum tipo de contato com famílias do meio rural que têm pessoa com deficiência. Por isso, hoje, eles estão aqui para conversar sobre o assunto. Esta advogada, convidada para o encontro, fala sobre as leis que existem no Brasil para proteger os direitos da pessoa com deficiência, os chamados PCDs. O que a gente tem no Brasil em termos de leis? Nós temos legislações hoje que são recentes, desde 2012, e que veio pela luta incansável de uma mãe. É a Lei Berenice Piana. É uma mãe incansável, uma mãe atípica, que abriu caminhos para muitas famílias hoje que têm, então, seus direitos garantidos. São mãe de duas pessoas com transtorno do espectro autista. Esta neuropsicopedagoga, que tem dois filhos com transtorno do espectro autista, falou sobre o assunto. O transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, e se caracteriza por limitações nas questões sociais, um comprometimento nas questões sociais e de linguagem, e também de interações, questões de interações, movimentos repetitivos e interesses restritos. É um transtorno do desenvolvimento que começa lá, a criança já nasce com isso, ele é de fator genético, cerca de 90% da genética, e com fatores ambientais, sim, associados. Então, o indivíduo nasce, não é um transtorno que você vai perder ao longo da vida. O autismo, ele não é doença, ele é uma condição da criança, da pessoa autista, e para efeitos legais, ele é considerado deficiência, para que a gente possa ter os direitos que hoje abarcam todas as deficiências, também para os autistas, mas isso é para efeitos legais. Você fala sobre escutar, principalmente as mães, os pais, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, é muito importante que a gente tenha em mente o acolhimento. Então, quando você vai atender uma mãe, vai receber uma mãe, e eu falo mãe, porque é mais de 90% das pessoas que me procuram hoje são mães, então são elas que largam trabalho, que param de trabalhar, que largam projetos pessoais, projetos profissionais, e encaram essa luta para que seus filhos tenham o tratamento que eles merecem. E a gente precisa escutá-las, a gente precisa ficar quietinho, ouvir essas mães, porque elas chegam muito, muito doloridas, com muitas dores, sofridas, destruídas, sem saber para que caminho percorrer. Então, que a gente possa sempre acolhê-las e escutá-las. A neuropsicóloga pesquisou na história da humanidade quatro diferentes períodos. Em cada época, a pessoa com deficiência é vista de uma maneira diferente. Então, a gente fala do paradigma da exclusão, da segregação, da integração e da inclusão, que é o que a gente busca chegar. A exclusão é isso, é a invisibilidade. Eu não enxergo, essas pessoas não existem, elas estão à margem da sociedade. A gente viu que ao longo da história, inclusive, elas eram mortas, porque, enfim, se essa pessoa não ia ser produtiva, ou depois, na Idade Média, era um castigo de Deus, era um pecado, enfim. Então, eu vou excluir, ou matando, ou não enxergando, deixando as pessoas à sua própria sorte. Aí, depois, a gente passa, então, para o paradigma da segregação. Então, quando já se tem um certo olhar, um certo, digamos assim, cuidado para as pessoas com deficiência, que, então, elas não são mortas, não são jogadas à própria sorte, mas elas têm que estar em um estabelecimento próprio para elas. Então, aí começa a grande era das institucionalizações, os asilos, os hospitais de caridade, muito ligados às igrejas, aos mosteiros, que eram lugares, então, que eram destinados para essas pessoas ficarem. Elas recebiam, digamos assim, uma caridade, já que, muitas vezes, as famílias, ou não queriam, ou não tinham condições de cuidá-las, de ampará-las. E aí, depois, então, da segregação, a gente vem para a integração, que é o que eu acho que a gente ainda vive, que é quando a gente começa a integrar essas pessoas na sociedade, mas ainda o foco está, digamos assim, na pessoa. Ela é diferente, ela tem um obstáculo, ela tem uma discapacidade para alguma coisa e a gente não vê o foco da sociedade, que talvez a sociedade não tenha capacidade de incluir ou de enxergar essas diferenças, ou de tratar diferente os diferentes, não como desigual, mas como diferente. Então, assim, a gente integra, a gente convive com essas pessoas, mas elas ainda estão restritas a uma escola especial, às vezes, falando em educação, a uma sala de recurso, estão restritas, às vezes, a uma associação. Ah, as pessoas têm convívio na sociedade, mas elas vão no teatro, no cinema, na igreja? Não, elas vão no grupo de amigos, na associação de saúde mental, enfim. Então, assim, elas estão integradas, porque elas não estão incluídas. E inclusão é quando a gente consegue conviver com todos como iguais, com diferenças, mas iguais nos nossos direitos, nas nossas capacidades, né? E que não haja diferenciação entre as pessoas. E eu entendo que, embora a gente lute pela inclusão, a gente ainda não é uma sociedade inclusiva. A deficiência, ela tem prevenção? Sim, né? Eu apresentei alguns números, né? Que 70% dos casos de deficiências, elas poderiam ser evitados ou, pelo menos, atenuados. Por quê? Isso desde cuidados básicos e primários de saúde. Como, por exemplo, pré-natal adequado, né? Então, a gente sabe que ter uma doença infecciosa na gestação, de que usar drogas na gestação, ou alguns medicamentos que não são indicados para esse período, eles podem levar a algum tipo de deficiência. Como é que eu chamo uma pessoa com deficiência? Exatamente como tu falou, pessoa com deficiência. Claro que a gente, quando está conversando com uma pessoa, a gente costuma chamá-la pelo nome, né? Como qualquer um de nós. Mas se a gente quer se referir à condição, alguma condição diferente de alguém, a gente usa exatamente isso, pessoa com deficiência. Por quê? Porque antes vem a pessoa. A gente enfatiza antes a condição humana. E depois a deficiência, né? Por isso que a gente não usa mais o deficiente, ou o portador de deficiência, porque não é algo que eu posso portar e largar, né? Ou também quando eu falo o deficiente, eu estou colocando esta característica, que é uma só, em detrimento de todas as outras características daquela pessoa. Então, é sempre pessoa antes e a condição depois. Para encerrar o encontro, alunos e professores do teatro e do coral da Apai de Juiz, cantaram e encantaram. O Apai do Céu foi muito generoso quando me deu esse dom de tocar e cantar. E me sinto muito honrado, muito grato em poder passar um pouquinho, um pouquinho da experiência da gente com essas crianças maravilhosas. Vocês não querem dó. Vocês rejeitam dó. Porque a gente precisa, sim, de doação, precisa de colaboração. Mas que as pessoas doem ou nos prestigiem em uma apresentação como essa que a gente veio com o coral e com o pessoal do teatro, não por dó, mas sim que entenda que são profissionais que ali estão e alunos que têm habilidades e que as pessoas nos valorizem pelo nosso trabalho e pelos alunos como sujeito. E desmistificar os coitados da Apai, os anjos da Apai, são sujeitos, pessoas, e que a gente tem que ser valorizado pelo nosso trabalho, que é sério e comprometido. Com ou sem deficiência, no final das contas, todos nós queremos exatamente a mesma coisa. ser melhores do que um dia nós já fomos. Ou, como diz a canção, ser como o girassol, de costas para o escuro, de frente para o sol. Eu olharia as águas como eu não poderei, daria um abraço afetado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca vencei, talvez seja o universo esperar de nós. Eu quero ser melhor do que um dia eu nunca fui, eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu faço para me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para que me encontre, que eu esteja todo dia como um girassol, de costas por escuro e de frente para a luz. No próximo bloco, centenas de pessoas participam da 19ª edição do Fórum Pela Vida, em Dr. Maurício Cardoso. Nós já voltamos. Centenas de pessoas vindas de pelo menos 20 municípios foram recebidas na 19ª edição do Fórum Pela Vida, em Dr. Maurício Cardoso. A programação contemplou temas voltados à identificação e aproveitamento de plantas bioativas, educação e promoção da saúde, integração comunitária e qualidade de vida. O evento coincide também com o Setembro Amarelo, campanha que se volta a atenção à saúde mental e à prevenção do suicídio. Foi pela vida que mais de 1.300 pessoas se reuniram no Fórum promovido pela Imatera, em parceria com a Prefeitura de Dr. Maurício Cardoso. Cada vez mais conscientes da importância de cuidar da saúde, do bem-estar e das relações sociais, essas pessoas participaram de atividades que devem impactar na vida de milhares de famílias da região de Santa Rosa. Está acontecendo hoje aqui em Dr. Maurício Cardoso a edição do 19º Fórum Pela Vida, um movimento regional com a presença de 22 municípios da região, salão cheio, comunidade presente, para termos um momento especial. Parabéns à Imatera e a todos os organizadores pela realização deste evento especial para tratar um pouco da vida do ser humano e do bem-estar das pessoas. Um momento único para pensar sobre a vida, sobre como estamos vivendo a nossa vida, sobre como vivemos e vemos o nosso semelhante, trazendo à tona a questão de plantas medicinais, plantas bioativas e também uma palestra motivacional. Livre-se do medo, da ansiedade e da tristeza. Os cuidados com as emoções e com a saúde mental foram orientados e inspirados na palestra de Jorge Trevisol. A maior doença das pessoas dessa época se chama distração. A integração comunitária também foi oportunizada com a apresentação da PAI. Os usuários compartilharam momentos de inspiração, de alegria, de cuidado com o bem-estar. Estudantes da Rede Municipal de Ensino disseminaram o bem-estar com música e alegria. O público também teve a oportunidade de acompanhar as oficinas Viva Melhor com as Plantas Medicinais, meliprodutos com enfoque no extrato de própolis das abelhas sem ferrão em benefício à saúde e conhecendo as práticas integrativas e complementares, as PICs do Sistema Único de Saúde, o SUS. As oportunidades de aprendizado e de troca de experiências não pararam por aí. Durante o dia, mostra de plantas voltadas à sanidade animal, exposição de plantas bioativas e subprodutos e mostra de abelhas sem ferrão. No Salão da Comunidade Cristo Rei, também teve comercialização de produtos in natura, de agroindústrias diferentes locais e de artesanato. O Fórum pela Vida é realizado na região de Santa Rosa desde 2002, a partir do fomento de iniciativas de divulgação da fitoterapia e da homeopatia no Rio Grande do Sul. Com isso, uniu-se a tradição do trabalho com plantas medicinais realizado pela Assistência Técnica e Extensão Rural e Social através da Imater, com o interesse de outras instituições em promover a saúde e o bem-estar da população. Ao longo dos anos, diversos temas voltados à saúde, geração de renda e qualidade de vida foram agregados ao evento. O objetivo deste evento é fomentar a discussão e a troca de experiências em relação ao desenvolvimento sustentável e o cuidado com a vida. A ideia aqui é a troca de experiências sobre a integralidade e o autocuidado das pessoas. Os participantes receberam mudas de plantas bioativas cultivadas pela Secretaria Municipal da Agricultura do doutor Maurício Cardoso e acompanhadas pela produtora Terezinha Juliane, assim como sementes agroecológicas de diversas espécies do programa Sementes do Banrisul. O vigésimo Fórum pela Vida acontece em 2024 no município de Horizontina. A exposição de orquídeas vai até este domingo 17 de setembro no Mercado Público de Porto Alegre. A exposição celebra a chegada da primavera e os 154 anos do Mercado Público. A programação é gratuita, com workshops e palestras sobre cultivo das plantas. Ainda dá tempo de conferir. Vigésima edição da Festa Nacional do Moranguinho, de 15 a 17, 19 e 20, e de 22 a 24 de setembro, em Bom Princípio. A Emater Ascar realizou o curso de processamento artesanal de massas frescas e molhos no Centro de Treinamento de Agricultores de Erestim. Durante os dias de curso, foram trabalhadas o uso de ingredientes para a elaboração de massas frescas e molhos, assim como boas práticas na manipulação de alimentos, além da prática de receitas de massas frescas, pizzas doces e salgadas, massas com vegetais e ingredientes naturais e molhos. Diante do atual cenário do Rio Grande do Sul, com as cheias que castigaram o Estado, especialmente a região do Vale do Taquari, o governo do Estado criou o SOS Rio Grande do Sul. Você pode ajudar a população atingida pelas enchentes fazendo uma doação pelo PIX, através do QR Code que aparece na tela. O valor vai para a conta SOS Rio Grande do Sul. Ao fazer a operação, verifique o nome da conta e o banco, que é o Banrisul, para assegurar o destino correto da doação. Para fazer a leitura do QR Code, é preciso acessar o aplicativo do seu banco. Os valores são geridos pelo Estado em parceria com entidades reconhecidas no trabalho de assistência social e ajuda humanitária. A medida busca disponibilizar um canal seguro para canalizar as doações, que serão aplicadas de forma transparente com auditoria e fiscalização do poder público. Discutir ações emergenciais de socorro aos agricultores e pecuaristas familiares atingidos pela enchente nas regiões da Serra, do Vale do Taquari e do Rio Pardo foi o objetivo de uma reunião realizada na Câmara de Vereadores de Lagiado. Organizada pela Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, a ação teve o objetivo de ouvir lideranças, gestores, representantes de entidades e agricultores sobre quais as demandas mais emergenciais no que diz respeito às perdas no setor primário. Como resultado do debate, foi gerado um documento que será encaminhado aos governos federal e estadual e que visa solicitar apoio em questões diversas que vão desde a reconstrução da infraestrutura rural, passando pela elaboração de políticas públicas ágeis e de créditos emergenciais até chegar a possíveis anistias ou ampliações dos prazos de carência para quitação de financiamentos. E com essa situação, a gente está vendo grandes exemplos de mobilização e solidariedade. Pessoas das mais diversas regiões do estado têm levado apoio às famílias vítimas das enchentes ocorridas nesse mês de setembro nos municípios do Vale do Taquari e do Vale do Rio Pardo. Na região administrativa da Emater Ascar de Soledade, muitos escritórios têm servido de pontos de arrecadação de roupas, produtos de higiene e limpeza, entre outros. Além disso, extensionistas rurais e agricultores também estão engajados na produção de alimentos para enviar às famílias dos municípios atingidos. No município de Herveiras, agricultoras participaram de uma ação solidária. As agricultoras haviam produzido bolachas durante curso promovido pela Emater Ascar. Os alimentos produzidos foram levados para os municípios de Roca Salles, Mussum e Cruzeiro do Sul. Em Sobradinho, foram produzidos e doados aproximadamente 20 pães caseiros e 15 quilos de bolachas variadas. Em Gramado Xavier e Barros Cassal, além da arrecadação de roupas, produtos de higiene e limpeza, também foram produzidos 200 cachorros quentes de carne moída para doação. Em Passacete, Candelária, Pantano Grande e Boqueirão do Leão, a Emater também está organizando ações de doação junto aos grupos de agricultores e feirantes. No próximo bloco, na Semana Farroupilha, uma receita tradicional da culinária gaúcha. Não perca! Na Semana Farroupilha, vamos aprender a fazer uma das receitas mais tradicionais da culinária gaúcha, Carreteiro de Charque. Confira! Nós estamos hoje no piquete Cabo Toco e vamos conversar com o patrono Luiz sobre algumas dessas tradições. Uma delas é a receita de hoje, que vai ser Carreteiro de Charque, né Luiz? É isso aí! Mas o Luiz vai nos contar um pouquinho primeiro o porquê do nome Cabo Toco, qual é o significado? Luiz, bom dia! O piquete Cabo Toco foi formado através de uma mulher brigadiana, né? Então, ela foi a primeira mulher brigadiana enfermeira e a gente fez uma história do nosso piquete em cima dela, de Cachoeira do Sul, uma história que a gente trouxe bem interessante. Então, como as mulheres, nós somos quatro mulheres da patronagem, a gente formou essa história aí que ficou bem bacana pra nós. Então, hoje, o Cabo Toco já está há 19 anos aí, no acampamento de Farroupilha, temos ali firme e forte e vamos seguir essa tradição aí, como diz o lema do nosso piquete, lutando pela tradição aí. Mantendo a tradição, mas com as mulheres algumas vezes à frente do piquete, né? Tem que ter as mulheres pra nos ajudar. Mas em parceria, né, Luiz? Eu acho que é o mais importante a gente trazer isso, né? E hoje a receita vai ser carreteiro de charque, é isso? É, o prato mais típico do acampamento de Farroupilha, que é o carreteiro de charque, né? Que a gente faz todo dia aqui, a meio-dia, a noite, todo dia nós temos carreteiro de charque aqui. Mas esse de carreteiro de charque tem algumas curiosidades. Ah, com certeza. Cada um tem um jeito de preparar, né? E como é que é esse teu jeito? Aqui, a gente mesmo que faz aqui. Então, eu tenho aqui, eu preparo a carne aqui, ó, que eu tô preparando ele, é, costela desossada, o vazio, e depois eu coloco pra secar ele aqui e daqui nós vamos preparando, bicho, velho. E essa é a forma tradicional de se preparar o charque? É o mais tradicional que tem no tempo dos carreteiros, que usavam, né? Não tinha, como não tinha geladeira, né? O pessoal fazia as carreteadas, então era o modo que eles tinham pra preparar o charque, secavam na cerca e aqui a gente seca e volta o fogão pra ficar bem secinho. Já usamos ele aqui. Então tá, então vamos ao preparo agora? Vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é que nós vamos pegar uma manta aqui, uma costela desossada que eu tenho aqui, ó, e vou picar ele e vou fazer o preparo. E depois no carreteiro picado, né, aí vamos lá pra tirar o sal. Colocando na água aqui, já preparando pra tirar o sal dele. Aí já tinha alguma coisa de água, né? A água tem que ser quente pra... Isso, bota água fria, bota pra dar uma esquentada ali. Dar uma escaldadinha nele. Esse é o processo mais rápido. É, o processo mais tradicional, né? O mais rápido que tem pra fazer. Porque no tempo dos carreteiros, eles só esquentavam a água e botavam ali... E deixavam. É, deixavam o demônio, já escoa ele, já vai pra panela pra fritar. Não precisa ferver nada. Não, o bom é não ferver, né? Não ferver. Daí ele perde o sabor daí. Sim. Agora dá uma abafadinha nele ali, já vai pra panela pra fritar. Agora vou escorrer o sal. Uns minutinhos mesmo, né? É, só ele botou na água quente, já escoa ele e já vai pra fazer a fritura daí. Dá uma fritada. Dá uma passadinha de água pra tirar bem o sal. E aqui está pronto pra fritura. Agora será frito na panela de ferro. Aqui está sendo preparada a fritura. Eu botei uma manha de porco, pra ficar mais gostoso, mais saboroso. Carreteiro. E vamos preparar. Vamos agora... Próximo passo é o alho e a cebola picadinha pra dar o sabor. Tem aqui o alho com a cebola, já. Dá uma abafadinha, uma fritadinha pra soltar o sabor. E logo vem o arroz. Agora é que dourar a cebola e o alho já vai preparar o arroz. A quantidade é no olho, né? É, aqui não tem muita medida, só nada. só no olhar, assim, o cara já... Até o sabor, o cara já sabe que não está bom. Cozinheiro de tradição, o sabor. Então agora eu vou colocar o arroz. Agora vamos pôr o arroz. Dessa quantia de panela, uns dois quilos aqui. Dá uma fritadinha, douradinha. Essa quantidade de comida de carreteiro dá pra quantas pessoas mais ou menos? Mais ou menos em torno de 20, 25 pessoas, dois quilos de arroz. Parou, deixa eu dourar bem ele. Aqui eu boto mais um pouquinho de sal pra... Porque a gente tira todo o sal, mas geralmente tem que colocar mais um pouco depois, porque ele vai ficar sem sal, né? Pra não ficar tão salgado. O sal, ele acentua o sabor dos temperos. Isso, depois ele abafa a panela, daí ele baixa o sal. Se não colocar um pouquinho, fica totalmente sem sal, né? Então a gente sempre coloca um pouquinho mais pra ficar mais saboroso o arroz, né? Claro. Agora aqui ele já tá preparado pra colocar água. Água quente. Agora vai a água do arroz. Mais um menos em torno de... Tá tapando, passando uns dois, três dedos pra cima do arroz. É uma quantia exata. Aqui é tudo meio no olho, não tem muita receita. Exatamente no olho. É, no olho, quando eu sentir. Agora... O peter é uma comida muito simples, mas muito saborosa. É, é um sabor muito bom. Aroma do charque, né? Que ele vem sequinho, fica seco ali, pendurado ali. Ele solta um sabor muito bom. Bem campeiro, típico. Agora eu vou deixar abafado em torno de uns 20 minutos e depois nós vamos ver o final como é que ele vai ficar. É isso aí. Vamos aguardar. Ficar na guarda aqui. Agora eu vou abafar por uns 20 minutos. Então, depois de 20 minutos a fervendo, nós estamos finalizando o carreteiro de charque. Então, pra finalizar, um temperinho verde por cima, uma salsinha, uma cebolinha, pra dar aquele tradicional sabor. E está pronto pra ser servido já. Está pronto o nosso carreteiro e eu gostaria muito de agradecer ao Luiz por nos ter recebido aqui no piquete. Luiz, muito obrigada. Eu que agradeço pra fazer parte dessa belíssima carreteira de charque aí. E está pronto pra ser degustado junto com uma... Aqui nós temos um feijão campeiro e aqui uma vaca atolada também pra nos servir pra nosso pessoal aí. A famosa vaca atolada que é a mais tradicional também do parque aqui. O pessoal pede muito isso aqui. E as portas estão abertas disponíveis para o público que quiser nos visitar, comer aquele belo carreteiro de charque aqui. É só chegar no piquete Cabotoco que nós temos à disposição aqui. Está feito o convite então, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bateu o sino lá. Ea moia, para não estar. Se você gostou da receita e quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com.br www.emateria.com.br Inscreva-se no nosso canal e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E se quiser mandar um recado pra gente, acesse o nosso WhatsApp através do QR Code que aparece aqui na tela ou se preferir, anote o número E pode enviar também para o nosso endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho